E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para trazer um vídeo dessa vez Estou aqui para mostrar minha nova aquisição E contar minhas primeiras impressões Sobre essa grande geladeira Isso mesmo Estou aqui com a Samsung Barosa Isso mesmo, de 435 litros Essa incrível geladeira Inverse, inverter Geladeira em cima Freezer Parte de baixo E vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho mais sobre ela Se gostou, já deixa seu like E bora para o vídeo Então galera, estou aqui com a geladeira É uma geladeira muito alta Olha aqui no teto da minha casa Tudo bem que a minha casa é meio baixa Dá até para encostar aqui Mas é bem alta mesmo, grande Bem bonita Eu tenho 1,91m E galera A geladeira é quase meia altura Batei 1,85m Se eu não estou doido De altura Vou mostrar aqui Samsung Aqui o painelzinho digital dela Smart Sensor Ativado Os adesivos que vinha com ela aqui Na parte da frente Eu botei aqui do lado Engraçado que tipo Ele não está nem querendo grudar mais aqui direito Estou até soltando Tentei colocar uma fita aqui Para ver se ficava O selo Procel O selo de eficiência de energia E olha aqui galera Ela do novo selo Ela é A++ E esse modelo De 127V Ou 110V Como o pessoal gosta de falar Só consome 38,5W por mês Galera O tamanho de geladeira Desse tamanho Isso é muito pouco Vou abrir aqui para vocês Poderem dar uma olhada Como ela é por dentro E já poderem ver A minha organização Que eu fiz nela galera E olha Isso daqui Olha a capacidade Dessa geladeira É muito grande galera Muito grande mesmo E um dos destaques dela É Esse porta vinho né Ou porta garrafas Que eu gosto de dizer Eu não boto só vinho né Tem um vinho aqui Vinho tinto Tem um champanhe Uma cervejinha Ela colocou umas garrafas Aqui de suco também Bem de boa Galera Olha aí os compartimentos Bem grande Cabe bastante coisa Aqui ó Gaveteiro Muito bacana galera Bem grande ó Vou afastar um pouquinho aqui Para vocês poderem Ter uma noção Do tamanho Aqui na porta Cabe bastante garrafa Cabe garrafa de 2 litros Alguns modelos De garrafa de 2 litros Quando ela é muito comprida Tem alguma dificuldade Antes de você colocar aqui Tirar Mas no geral 90% das garrafas Coube Então galera Continuando ó A capacidade da geladeira É absurda Bastante divisória Você pode fazer aqui também Colocar garrafas aqui De 2 litros Né Se você não quiser colocar Girante deitado ali Como é que isso Coloca aqui Mas eu quis colocar Os tanone aqui Aí eu fiz a inversão Porque ela Essa coisa Vem aqui Aí fica um aqui E outro aqui E aí eu dividi Tem essa Modularidade Se você quiser deixar Um em cima do outro Para ganhar espaço aqui De altura Ou vice-versa Bastante espaço Material muito bacana Acrílico Gostei desse detalhe aqui É um detalhe de metal Aqui De inox Muito top Eu tenho todas As prateleiras Como podem ver Tá vendo Revestimento Ele já veio com esse port Aqui de colocar ovos Galera Bem bacana Esse aqui são Organizadores Que eu comprei na internet Ainda falta muitos Para poder chegar Ainda Faltam uns herméticos Mas por enquanto Vai usando assim Pra mim Acho que tá Até bem organizado Bem bacana mesmo Agora eu vou mostrar Aqui A parte de baixo Antes Mostrando aqui LED Dos dois lados A geladeira Fica muito bem iluminada Topzera mesmo Vamos fechar aqui Abrir aqui O seu freezer Galera Olha que top Um diferencial Dele é o que Ele não ter Nada na porta Entendeu Não tem aquela Gavetinha na porta Que ela assim Igual aqui Na parte de dentro Com isso As gavetas Conseguem vir Mais pra frente Porque quando você Tem alguma coisa Na porta Na hora que fecha A porta Ela tem que ir pra dentro E as gavetas São menores Eu achei bacana Porque a coisa Na porta Realmente tende a estragar Colocar peso na porta Então tem umas gavetas Então tem umas gavetas Mais fundas E compridas Pra mim Faz muito mais sentido Aqui galera O twist ice Aqui Da Samsung É o gelo Ó As pedras Eu boto o gelo Aqui em cima Pegou Virou E o gelo Cai aqui galera Muito show de bola Vou mostrar aqui As gavetas Pra você Ó Opa A primeira gaveta Aqui ó Ela é uma gaveta menor Por causa do twist ice Né Mas Muito bom Depois as outras gavetas São gavetas Mais fundas Ó Com muita capacidade Galera Muita capacidade mesmo Ó lá Vai até lá no fundo Ela não sai toda Pra fora Só que ainda tem uma capacidade Lá por dentro Ó lá Bem bacana É o freezer dela Então galera Uma geladeira Show de bola Muito bonita Muito espaçosa Fica muito destacada Na sua cozinha Aqui é uma cozinha minha Pequena Mandei colocar forro nela Agora Pontei uns armários Aqui no Que a coisa que tá estragando Aqui é essa Bendita Aquela porta Feia ali Mas como podem ver É uma cozinha bem pequena Né O armário já fica do lado Aqui grudado Vocês podem ver A porta abre aqui Passa justinho No armário Um dedo Mais Topz É uma geladeira Muito bonita Outro diferencial Também Ela tem a opção De você abrir Dos dois lados Basta Você mudar Aqui a configuração Aqui de cima Se você quiser Que ela abre De lá pra cá Como ela tá abrindo Assim Ou se você quiser Abre daqui pra cá Tanto que você vai ter Puxador aqui Isso é bem bacana Um diferencial Bem grande Aqui na parte De cima dela Podem ver Aqui do lado Como podem ver A textura que ela tem Né Não é liso Igual aqui na parte Da frente Aqui é um material Que eu gosto de falar Lembra um couro Parece um couro cinza Muito bonito Aquelas configuração Eu posso configurar Aqui ó A temperatura Tá no 3 graus 2 1 Ou posso deixar 7 né Vai de 7 a 1 A temperatura interna E o freezer Eu posso configurar Tá Menos 21 graus Ó Menos 22 Menos 16 Ele vai de Menos 16 Até Menos 23 Galera Ó o barulhinho Que faz Ou seja Gela Muito Congela Muito Mesmo Aqui o botão Do alarme Você pode desativar O alarme Dela Entre outras funções Então galera Essa aí é a Samsung Barosa Que eu queria trazer Pra você Um refrigerador Incrível Incrível mesmo Tá aprovado Gostei muito E Nossa Sai de uma ajuda De 200 e poucos litros Com uma de 400 e poucos Aqui em casa É só eu Minha esposa e minha filha Então Ficou perfeito Então galera Se você gostou Deixa seu like Beleza Muito obrigado Por assistir o vídeo Até agora E valeu